Música Foi no município de Capitão Poço que a diretoria da Assobiçar encontrou a sua rainha. Nós importamos uma candidata do município de Capitão Poço, uma bela jovem, a Isaura, que está em altura. Música Isaura de Paula conta que é bastante disciplinada e promete se entregar ao máximo para vencer a disputa. É uma experiência única, é um concurso que eu acredito que toda menina sonhe em estar aqui. E eu estou aqui podendo realizar o sonho de muitas meninas, inclusive o meu. Sempre foi um sonho desde criança estar aqui e graças a Deus eu estou aqui. Isaura, candidata da Assobiçar, já trabalhou cerca de dois anos como voluntária na Polícia Civil, mas deixou este outro grande sonho de lado por um tempo, só para viver este momento mais que especial como rainha. E foi uma coisa incrível. Eu digo que foi a melhor experiência que eu tive como trabalho. Meu sonho é ser policial, vou realizar esse sonho também. E é isso, eu me sinto muito realizada de ter trabalhado com eles e ter conhecido todos eles. Música 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 Música